Olá estudantes do Prevulbo, meu nome é Aguinaldo Gomes e hoje vou trazer mais algumas dicas de redação, da escrita da redação para vocês. Em meio às linhas da sua redação, é essencial construir uma argumentação sólida, um alicerce que sustentará a tese por você proposta. Não se permite a expor sua opinião, vá além, embasando suas ideias, com exemplos concretos, dados, fatos e informações pertinentes. É como se você estivesse construindo uma casa, e cada argumento é um tijolo que a fortalece, tornando-a resistente à crítica. Por mais tentador que seja devagar e explorar tangentes, é crucial manter-se no caminho traçado pelo tema. Cada parágrafo deve ser como um degrau da escada que o levará ao seu destino, contribuindo para o desenvolvimento da argumentação central. Evita atalhos que podem levar à perda do foco e da clareza. Lembre-se de que o Enem valoriza o raciocínio lógico, o respeito pelos direitos humanos, e isso é fundamental que esteja presente no seu texto. É imperativo que o seu texto seja um oásis de tolerância e inclusão, livre de qualquer discurso de ódio, preconceito ou apologia à violência. Esteja ciente de que suas palavras têm o poder de influenciar e moldar perspectivas. Use-as com responsabilidade. A utilização de citações, quando relevante, pode enriquecer sua argumentação, conferindo-lhe maior autoridade e respaldo. No entanto, é importante fazê-lo de forma correta, seguindo as normas de citação adequadas, de modo a evitar plágio e garantir a integridade do seu trabalho. Por fim, a escolha cuidadosa das palavras e a atenção à gramática e à ortografia são como uma tinta que dá cor e vida à sua construção textual. Evite erros que possam distrair o leitor e comprometer a compreensão das suas ideias. Opte por um vocabulário apropriado, mas não se perca em palavras complexas, se não tiver certeza de seu significado. A clareza e a precisão são sempre preferíveis à ostentação linguística. Lembre-se que a sua redação é a sua voz no papel e a sua voz merece ser ouvida com clareza e respeito. Bom trabalho!